Música Primeiro nós somos especialistas em manipulação. A gente só faz isso e faz há muito tempo, né? E atendendo uma infinidade de clientes de diferentes tipos e tamanhos. A gente sabe que funciona. Com essa experiência, o dois é que a gente está sempre fazendo lançamentos, né? E muito antenado no mundo da moda. Nós nos consideramos uma empresa de moda. Então a gente sabe, está sempre em design, né? A gente tem a inovação no nosso DNA, né? E em terceiro, quer dizer, eu acho que a gente está comprometido realmente em dar um serviço. A gente não é só o produto que a gente se preocupa com essa inovação, seja no design, seja nos materiais também. Porque nós nos preocupamos em dar um manequim que seja em quebrar, em desenvolver pinturas que não riscam, né? Com esses detalhes que a gente sabe que fazem a diferença no ponto de venda. E aí